Galera, a Samsung acaba de lançar o Samsung Odyssey G7 Monitor para quem está querendo jogar com desempenho sem perder qualidade A gente vai começar a falar sobre a tela A tela é uma tela curva, quad HD e ela tem o diferencial de ser a tela mais curva do mercado De mil deraio No início acaba parecendo meio estranho, meio curva demais Mas até seus olhos se acostumarem, aí você vê o desempenho e as vantagens que você tem por ter uma tela curva Você trata de uma tela de 62cm por 38 de 27 polegadas O fato dela ser curva e ter o display de QLED ajuda muito com a nitidez e as cores brilhantes que ela tem Falando um pouco em resolução, ele é quad HD, 2560x1440 Isso dá uma densidade de pixels muito alta para não perder qualidade e definição em jogos Ele combina muito bem com alta taxa de atualização para não perder nenhum desempenho e nenhum frame em jogos competitivos Falando um pouco do acabamento, ele é um produto premium, não deixa nada a desejar E por ser um produto gamer, ele tem que ter LEDs Na parte inferior a gente tem LEDs customizáveis e na parte de trás a gente tem um LED que é Samsung no meio Efeito LED infinito Onde você consegue customizar dentro do monitor ou próprio no aplicativo no Windows Falando um pouco sobre as tecnologias, ele tem suporte ao G-Sync Que se torna fundamental para esse monitor que tem alta taxa de atualização Isso evita os eventuais stories que acontecem quando você tem um jogo que está se atualizando em uma frequência diferente com a do monitor Ele tem suporte também a HDR600, que deixa o preto mais preto e o branco mais branco No gameplay, isso seria tirar os pontos cegos Onde tem um inimigo que está escondido em um ponto escuro do mapa e você consegue ver ele pela diferença de tons de pretos diferentes Falando um pouco do suporte, ele permite uma rotação de 90 graus e uma rotação lateral Isso permite que você use ele de diversas formas Não somente com um monitor casual 16x9 e consiga rotacionar ele do jeito que fique melhor para o usuário Ele também dá, na parte de trás, a conexão VESA Para quem precisar de suportes adicionais, quiser prender ele de uma forma diferente na parede Ou em algum suporte de televisão ou qualquer outra forma Falando um pouco sobre conexões, ele tem duas conexões de DisplayPort DisplayPort 1.4, uma HDMI 2.0, dois USBs para você conectar na sua máquina Ou poder utilizar como um extensor USB e uma conexão fone de ouvido padrão Para aproveitar o máximo desse monitor, eu precisei de muito hardware Nos meus testes, eu joguei mais ou menos umas 5 horas de Call of Duty Warzone E eu estava jogando com a RTX 3080 e também com o Ryzen 3950X Nele, eu não consegui em todo momento estar com os 240 quadros em Quad HD Alguns momentos eu tive que baixar lá para o Full HD Mas mesmo em Full HD, a densidade de pixels dele é tão boa que não perde qualidade na minha gameplay Vou comentar um pouco sobre alguns adicionais A fonte de alimentação dele é externa Isso não prejudica em nada o produto e ele já é pensado para o padrão brasileiro Ele também na parte de trás possui um organizador de cabos interno Que você consegue esconder os cabos dentro do próprio suporte do monitor E isso faz que ele tenha um acabamento muito bom Falando algumas coisas que ele deixou a desejar Foi a tela anti-reflexo Quando abri a janela que estava atrás de mim para jogar Ela deixou muito a desgirar Porque parecia que tudo estava sendo refletido nos meus olhos Isso se dá por ser uma tela curva e o ponto de foco está bem perto dos meus olhos Então qualquer luz que está ali Ela vai ser refletida bem direto na minha cara E isso incomoda um pouco Também ele tem alguns vazamentos de luzes Na parte inferior e na parte superior Mas isso não atrapalha em nada o gameplay Só é perceptível por um ângulo mais de cima Depois de umas 5 horas de Call of Duty Airzone E mais umas 5 horas de BF5 Cara, como é bom jogar em Quad HD em 240 Hz Falando da tela curva Meus olhos se adaptaram muito bem E você consegue depois de um tempo Ver o quão bom é ter uma tela curva E quais as vantagens que ela até traz Algumas coisas só que tem que sempre lembrar É que você precisa ter um hardware muito potente Para aproveitar o máximo desse monitor E com certeza ele vai ser uma ótima aquisição Para quem quer jogar com qualidade e desempenho E ele se trata um produto premium Então ele vai vir com preço elevado Então galera, não se esqueça de se inscrever no canal Deixe o like E para a gente cada vez estar trazendo mais conteúdos De tecnologia, hardware e monitores aqui para vocês Até o tempo dessa E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma